Fala pessoal, aproveitando que eu tô saindo aqui do mercado e vamos para mais um vídeo aqui, eu tenho que inventar um nome para esse quadro aqui né, Uber do Tenente, sei lá, alguma coisa, alguma parada aí, tô ligado que vocês gostam pra caramba dos vídeos que eu faço no carro né, vídeos mais espontâneos e tal, então vamos aqui, peraí, deixa eu só me certificar aqui de que eu não vou arrancar o pedaço do carro de ninguém, beleza, então o que eu queria falar com vocês hoje pessoal, é sobre um termo né, que eu falei, não sei se eu inventei, mas eu falei na última reunião com os meus alunos, os alunos do Elite 1000 né, a gente tem reuniões semanais aí comigo, com o coach militar, pra fazer um acompanhamento, pra tratar de temas importantes aí pro concurseiro né, pro candidato, e aí eu falei sobre aluno Netflix né, você não deve ser um aluno Netflix, e o que é que eu quero dizer com isso, né, se você tá pensando que, ah, aluno Netflix é aquele cara que fica assistindo série, que não estuda, não, não é bem isso tá, o cara que fica assistindo série ao invés de estudar, ele tá errado também, beleza, mas não é, não é a isso que eu me refiro, eu me refiro ao aluno, ao candidato, ao concurseiro, que encara o curso dele, ele tá fazendo um curso online, por exemplo, o Elite 1000, ou um outro curso qualquer, ou até um curso presencial, a gente sabe que os cursos presenciais, eles estão aí diminuindo né, de, de, por conta de toda essa pandemia e tudo mais, a gente não sabe como vai ser o futuro, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão estudar no online, mas o fato é que o aluno Netflix é aquele que encara o curso que ele tá fazendo como se fosse uma série do Netflix, quando você tá assistindo uma série de Netflix, o que é que você faz? Você deita no seu sofá, você liga a TV, capítulo 1, episódio 1, fica lá assistindo, termina o capítulo, assiste o segundo, pega uma pipoca, assiste o terceiro, assiste o quarto, ou seja, assistindo uma série no Netflix, assistindo um filme, é algo totalmente passivo, né, você não precisa nem ativar a sua imaginação, né, o que o, o que tá sendo mostrado ali, né, por exemplo, se é um filme, um filme que é baseado num livro, aquilo que tá sendo mostrado no filme, já é o produto que o diretor e a equipe lá, de produção, pensaram do livro, tá? Então, diferente de quando você tá lendo um livro, né, quando você tá lendo um livro, você tem que ativar a sua imaginação, você tem que pensar, você tem que, pô, imaginar os fatos que estão sendo narrados ali pelo autor, né, por isso que eu recomendo que você leia, tá? Então, o aluno do Netflix é aquele aluno que encara o curso que ele tá fazendo de forma passiva, tá? Ele, e isso, né, se você é alguém assim, tá, você tá afadado ao fracasso, por quê? Porque é praticamente impossível, pessoal, você pegar qualquer curso, qualquer coisa, e você assistir da primeira até a última aula e entender tudo e não precisar de nenhuma outra fonte de consulta, tá? É praticamente impossível. E quando a gente fala de estudar pra um concurso, eu diria que é impossível, tá? Nenhum curso vai suprir todas as suas necessidades, nenhum curso vai abordar todos os assuntos de uma forma que você entenda, tá? Nenhum curso vai trazer, vai fazer com que você entenda instantaneamente o que tá sendo passado, independente do professor. Então, independente do seu curso, você não deve encarar o seu curso como uma série de Netflix, tá? Você deve encarar o seu curso como algo que você tem que ativamente consumir, ou seja, tô assistindo a aula, tô fazendo anotação, tô de repente fazendo um resumo, tô fazendo algumas gravações, gravando a minha voz, tá? Se você curte, eu tô de repente fazendo anotações no meu material, fazendo anotações na minha tela, eu tô de alguma forma ativamente ajudando aquele conteúdo a se fixar na minha cabeça, beleza? Então, esse, você não pode encarar o seu curso como uma série de Netflix. E outra coisa, quando você assiste e você não entende o que o professor tá falando, o exemplo que ele deu, você tem por obrigação procurar outras fontes de consulta na própria internet, você não consegue, você não conseguiu encontrar na internet, tá? Então, tenha um canga, eu falo isso sempre com os meus alunos, né? Procure um canga, tá? Alguém que você vai se reunir semanalmente, duas vezes por semana, uma vez a cada 15 dias pra estudar determinada matéria, de repente você tem facilidade em matemática e ele tem dificuldade em matemática, então você ensina matemática pra ele e ele tem facilidade de história e você tem dificuldade, ele ensina história pra você, tá certo? Então, de repente, as questões que você não consegue fazer, você manda pra ele e ele responde pra você nesses encontros que vocês vão ter, tá certo? Mas ser um aluno ativo, não ser um aluno do Netflix, eu diria que é um pré-requisito, cara, eu acho que é um pré-requisito, sim, pra você ser aprovado num concurso público, num concurso militar, num concurso civil, você tem que ser alguém que busca o conhecimento, que tá ativamente buscando novas opiniões, novas formas de entender um determinado assunto, você tá, você entende que você precisa complementar aquilo que tá sendo passado pelo seu curso, independente de qual o seu curso, independente de quem são os seus professores, tá? Então, lição desse vídeo aqui, ó, não inventei ainda o nome pra essa série, tá? A gente tem a nossa série Pega o Bizu, né, onde eu tiro dúvidas que vocês me mandam lá através do Instagram, não inventei o nome ainda pra essa série, se você tem, aliás, uma indicação de como que devem se chamar esses vídeos que eu faço aqui no carro, manda aí, beleza? Mas o fato é que a lição que eu quero que você tenha hoje aqui com esse vídeo é que você não deve ser um aluno do Netflix, você deve ser um aluno que busca ativamente o conhecimento, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, hein? Fera a missão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.